Amanhã, dia 12 de junho, o Paulo Magalhães realizará uma live em homenagem ao Dia dos Namorados e deixou um convite para todos acompanharem. Olha minha gente, eu quero convidar vocês para assistirem a nossa live que começa às 17 horas e será transmitida pelo canal no YouTube, da Alternativa, pela TV Norte, canal 7 HD e pela Rádio Voz News. 5 da tarde, com a animação do Moreno Guacho, com o melhor do Internacional, Júlio Iglesias, Zé Ramalho, Gilson Costa, sucessos do Zezé, Eduardo Costa e Pepeu do Acordeon, com o melhor do forró. Eu quero registrar aqui a nossa parceria com a Vigilância Sanitária. Nós estamos obedecendo todas as orientações e recomendações da Vigilância Sanitária. Nós teremos lá os técnicos, os profissionais que vão fazer a live nas câmeras, na mesa de som, na mesa de áudio e teremos os artistas. Nós estamos nos esforçando para fazer a nossa parte e contribuir com essa situação e, ao mesmo tempo, levar alegria para você através da nossa live. Eu peço que as pessoas não se dirijam à fazenda. Eu peço que vocês... Nós teremos lá um segurança para que oriente essas pessoas, caso elas estejam querendo entrar na fazenda, no momento da transmissão da nossa live. Nós estamos zelando muito pela saúde, pelas orientações, as recomendações, as recomendações da Vigilância e da Organização Mundial da Saúde. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.